Quando a Flora Tristan foi para a Inglaterra, ela entrou em contato com a obra da Mary, faz um elogio, puxa, como essa mulher não teve o reconhecimento que ela merece. Então a gente vê que tem aí uma questão da transmissão, mas também tem uma questão que a Flora aí vai ser a primeira a trazer, que é a questão realmente de classe. Se a gente comparar o destino da Flora Tristan com o destino da George Sun, que são contemporâneas, inclusive a George Sun foi uma das pessoas que financiou um dos panfletos da Flora Tristan, você vai ver que a George Sun, porque era da nobreza, tinha uma outra condição, e na nobreza as regras eram outras, ela pôde, digamos, viver as suas aventuras afetivas, ela pôde se separar, ela pôde uma série de coisas por um privilégio de classe, isso é discutível. Já a Flora Tristan, certo, que dizia, como a Mary, que o casamento, concordava com a Mary quando dizia que o casamento, nas condições que era feito, era uma prostituição legal, porque a mulher virava uma espécie de escrava, serva do seu senhor, ela sofreu isso na carne. Porque a Mary, digamos, ela casou-se com aquele que na realidade era o patrão dela, o senhor era uma pessoa violentíssima, ela tentou separar, mas aí já tinha se passado o período da Revolução, então o divórcio foi proibido, certo? A separação só se deu porque ele tentou matá-la, ele deu não sei quantos tiros, deixou ela em coma, e aí, porque ele foi preso, ela pôde se livrar dele. Então você vai vendo como essa questão do divórcio, a questão dos direitos mínimos, se conjugam. E como é que, por exemplo, se você atualizar para o caso do Brasil de hoje, você vê o nosso atraso, no sentido de que aquilo que a gente chama de direitos reprodutivos, quando eu leio no jornal que alguém está propondo algo que se chama o Código da Família, propondo ou não, já foi aprovado na Câmara, e que diz que a família é óbvia ou mulher, não existe outras formas de família. Quando eu vejo que alguém que diz que a mulher quer abortar, no caso de um aborto, por uma questão da má formação do feto, como é o caso da zika, a ideia é dobrar a pena. Então, assim, quer dizer, nós viramos um sistema repressivo, punitivo em cima da mulher, do corpo da mulher, em que, assim, não são apresentadas soluções, são apresentados castigos se as pessoas não se encaixarem. E, em alguma medida, eu acho que talvez o que as mulheres, em diversos contextos, lutaram pelos seus direitos, elas têm em comum, é o preço que elas pagam. Porque é um preço pesado, é um preço que vai não só na restrição da coisa intelectual, mas vai também incidir no corpo. É cruel, quer dizer, é cruel que você seja obrigada por lei, a manter um feto mal formado, vai nascer uma criança que, muitas vezes, não chega a ter humanidade, no certo sentido, porque fica no nível do vegetal, e, ainda por cima, essa hipocrisia de dizer agradeço a Deus porque recebi um anjo. Quer dizer, que hipocrisia é essa? Não é um anjo. É um problema para o resto da vida, certo? Quer dizer, é chocante. Então, aí você vê como ainda as bancadas religiosas, as bancadas conservadoras, são capazes a todo momento de fazer regredir. Porque a nossa burguesia gosta de dizer que maravilha é o primeiro mundo, mas ninguém quer os direitos para os outros do primeiro mundo. Porque no primeiro mundo, dito primeiro mundo, há o direito do divórcio e o direito do aborto. Como é o caso, o único país do primeiro mundo, a rigor, no nosso continente, na América do Sul é o Uruguai, onde esses dois direitos são garantidos para a mulher. Então, eu acho que esse livro ainda é mais importante pelo momento que a gente vive no Brasil. Acho que uma outra coisa que é determinante no texto da Mary é a compreensão de que a luta das mulheres Ela fazia parte da luta dos oprimidos em geral. Tanto é que ela, como muitas outras feministas da época, foi também uma militante, mas uma militante da questão do negro.